Confirmado o dinheiro extra para aposentados e pensionistas do INSS, esse dinheiro tão esperado, tão necessário, só para se ter uma ideia, aumentou o volume em 20% só nesse ano de 2023. Nós vamos explicar quais os principais cuidados a serem tomados e falar dessa história de vitória conquistada aqui pelos aposentados e pensionistas do INSS. Então me acompanha no vídeo e, por favor, não se esqueça de já compartilhar essas informações, os cuidados que têm que ser tomados nesse momento, dessa classe, das que mais precisam de ajuda e esse benefício tão necessário que eu explico para vocês com mais detalhes. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando esse vídeo. Já peço vocês compartilharem, portanto, no Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Já deixe aquele like da confiança. Canal Drone Diário lutando pelos direitos dos aposentados e pensionistas. Essa excelente informação confirmada agora no presente mês de abril, que eu vou trazer para vocês essa vitória. E peço, por favor, que vocês já compartilhem. Você deixe aqui o seu comentário. Aproveita essa oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, já deixe aqui nos comentários para ajudar outras pessoas também, para que eu possa voltar em outras oportunidades. Desde já eu agradeço também o carinho que eu recebo de todas as pessoas que participam do nosso canal, ajudando as outras, compartilhando e também deixando seus comentários. Um forte abraço a todos. Vamos falar dos problemas que nós tivemos aqui no finalzinho do mês de março. Vamos começar pelos problemas e, na segunda fase do vídeo aqui, vamos mostrar essa solução. Nós vimos os impasses do consignado. Os bancos brasileiros, então, decidiram suspender a concessão desse benefício tão importante que protege os aposentados e pensionistas com taxas de juros menores. O que os bancos, as instituições financeiras alegavam? Alegavam que o valor dos juros mais baixo era inviável para as instituições. Na lista contavam grandes nomes do setor, bancos privados, como Bradesco, Itaú, Unibanco, também bancos públicos, até mesmo a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Ou seja, 95% dos bancos suspenderam a oferta do crédito consignado, deixaram de emprestar dinheiro nesse público tão necessitado nesse momento. O governo teve pressa depois dessa decisão dos bancos e acabou trazendo uma vitória, uma conquista. Nós vimos aí que a redução do teto de juros proposta pelo governo, com juros mais baixos, um préstimo consignado, daquele que já vem com desconto lá na folha de pagamento ou no benefício e, por isso, costuma proteger os aposentados e pensionistas com taxas de juros mais baixas que os financiamentos que não são cobrados direto na fonte. Então foram 95% dos bancos que pararam, apenas 5% continuaram. Quem acompanhou o canal teve a lista dos bancos que têm os juros menores. Basta você acompanhar aqui, você pode consultar na lista de vídeos do canal. Então, segundo o balanço divulgado, só para você ter uma ideia da importância desse benefício para esses aposentados e pensionistas, nós temos mais de 8 milhões de beneficiários só agora, em abril de 2023, que possuem algum contrato ativo de empréstimo e cerca de quase 2 milhões que já atingiram o limite máximo, que comprometeram quase metade do seu pagamento. Lembrando que você pode comprometer até 45% do seu pagamento para poder pegar um dinheiro emprestado com juros menores. Então os bancos retomaram o consignado do INSS após o Conselho da Previdência Social, ter essa conquista, essa vitória e reduzir os juros de 2,14% para 1,97%. Tem juros ainda menores, bancos como Bancos Públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil com 1,87%. A importância desse crédito é tão grande, o volume de crédito consignado para aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social voltou a bater um recorde nesse ano de 2023. É por isso que eu vou trazer aqui os cuidados que têm que ser tomados. Só para você ter uma ideia, um total de R$ 230 bilhões foram contratados só nesse ano, de acordo com dados do Banco Central, é o maior número já registrado na modalidade de empréstimos para esse público. Nos últimos 12 meses, o valor total aumentou em 20%. Em janeiro de 2022, comparado com 2023, nós tínhamos R$ 192 bilhões contra R$ 230 bilhões em 2023. A modalidade é concedida a quem tem aposentadoria, pensão, portanto, tem acesso a esse crédito facilitado pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento é uma opção de empréstimo fácil e com juros baixos. Com a aprovação do Conselho Nacional de Previdência, a taxa limite de juros passou de 2,14% ao mês para 1,97%. Então aproveite esse momento e vamos conferir quais os cuidados na hora de contratar esse empréstimo. Eu peço que você já compartilhe essa informação, já deixe aquele like para poder ajudar a todos e a todas que precisam desse dinheiro no momento de urgência. Então vamos lá, primeira dica aqui, não realize nenhum tipo de adiantamento e nem pagamento para conseguir um empréstimo. Nunca adiante dinheiro para ter empréstimo. Segunda dica, pesquise e compare as taxas de juros e condições oferecidas por outras instituições, por outros bancos. Em especial, compare o custo efetivo total, que é o CET, que resume em um único indicador o preço dessa operação. Quanto você vai gastar? Terceira dica aqui, verifique se o banco, a instituição financeira, está autorizada a funcionar pelo banco central e se está conveniado com a sua fonte pagadora. Por exemplo, nos casos de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, se a instituição está conveniada com o INSS. Quarta dica, nunca assine um contrato e nem proposta de contrato em branco. Quinta dica, não aceite intermediação de pessoas com promessas de acelerar esse crédito, tornar esse crédito, digamos que mais rápido. Sexta dica, não forneça o seu cartão magnético e nem senha de banco para terceiros. Nós chegamos aqui a nossa sétima dica. Lembrando-se que esse tipo de operação representa dívidas que poderão afetar a administração da renda pessoal e familiar futura em razão do comprometimento dos benefícios com o pagamento do empréstimo. Tem que antes você pedir esse empréstimo, fazer todas as contas para ver se esse dinheiro não vai faltar para você no futuro. Então uma conversa entre os familiares seria de extrema importância nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo aqui, principalmente depois de uma pandemia. É a nossa oitava e última dica aqui, mas não menos importante. Caso exista o interesse de realizar a portabilidade desse contrato, será importante ler atentamente as informações sobre essa portabilidade de crédito. O que significa a portabilidade? Muitas pessoas desconhecem, mas se estão pagando taxas de juros mais altas, podem se beneficiar pedindo a transferência do seu empréstimo bancário, do seu consignado do INSS, para outra instituição que tenham taxas de juros menores. O que vai acontecer nesse momento? Primeiro, você já vai começar a receber do próprio banco que você tem empréstimo, algumas propostas para redução das taxas de juros. você não é obrigado a aceitar, mas já vai notar que essas propostas já vão melhorar em muito essas condições desse dinheiro extra que você precisa nesse momento complicado. E, é claro, você vai estar consultando o outro banco no qual você pretende fazer a transferência e vai comparar quais são as melhores condições para você. se for oferecido ali, portanto, uma nova oportunidade de rever esses juros, diminuir uma proposta, você vai comparar essa proposta com o banco que você quer transferir, você não é obrigado a aceitar e o banco, sim, esse, de acordo com as condições ali, vai ter que aceitar essa portabilidade. Então, você não vai deixar, é claro, de pagar aquela dívida, você vai transferir ela para outra instituição financeira, onde você vai dar continuidade às suas dívidas, tem que se conversar, então, com a instituição que vai receber e aquela da qual você fazia parte. Então, essa questão da portabilidade que é pouco divulgada, é de interesse de muitos e muitas aposentadas e pensionistas do INSS, uma vez que existem bancos com taxas muito abaixo do que da redução. Hoje nós temos aí 1,97%, tem bancos que cobram 1,65%, 1,45%. Então, vai depender da instituição bancária, só peço que você tome cuidado de preferência para as instituições que estejam aí ao seu alcance, que você possa ir até a instituição para conferir, para estar ali presente, mostrando a sua documentação. Cuidado, portanto, vocês viram aí esse empréstimo de grande importância, começou o ano com 20% a mais, talvez devido à necessidade das pessoas que nós estamos vindo aí depois de uma pandemia, depois dessa crise mundial que está pegando todo mundo, não só aqui no Brasil. Então, essa necessidade do crédito, os bancos retomaram o consignado após o Conselho de Previdência diminuir a taxa de juros de 2,14 para 1,97. Uma vitória para os aposentados e pensionistas. Basta você tomar cuidado com essas informações que eu passei para você. Compartilhe. Vou fazer o seguinte, vou deixar essas informações aqui na descrição desse vídeo para que você possa, portanto, compartilhar com as outras pessoas os cuidados na hora de contratar o empréstimo consignado. A fonte dessas informações que eu estou trazendo para vocês, o Banco Central. Daqui a pouco volto com mais informações. Tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários para que eu possa sempre estar trazendo informações atualizadas para ajudar vocês. Então, início do mês de abril com essa excelente notícia, mais uma vitória para os aposentados e pensionistas confirmado esse dinheiro extra tão necessário onde os aposentados têm essa proteção, essa taxa de juros reduzida. Uma proteção que é dada aqui pelo governo para exclusivamente aposentados e pensionistas da Previdência Social. Conto com a sua participação, já deixe o seu comentário. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. e aí o o o o o Legenda por Sônia Ruberti